Deus enviou A cruz pagou Por meus pecados Nasceu o sepulcro Vazio está Ele é o Salvador Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Medo não há Em Suas mãos Eu sei que está o meu futuro A minha vida Vale a pena Ele vive Mais doce é Viver com fé Para cruzar O rio e o mar Viver então Minha vitória A luz e a glória A luz e a glória É o meu futuro A minha vida Vale a pena Para Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer no amanhã Minha vida Minha vida Vale a pena Minha vida Ele vive Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida